Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus, que beleza, esporte bretão, hein? Essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar, tomara que a gente tenha uma partida, Vargas, defesa incrível do goleiro, essa é uma defesa de uma autêntica muralha, era uma bola bem difícil, subiu alto e tocou de cabeça, grande defesa do goleiro, ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton, com que segurança e que defesa. O Atlético Mineiro concede mais um escanteio. Keno! Uh, passou muito perto. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada, certamente vai fazer de novo. Chegou, olha a batida! Diferentemente da zaga, o goleiro estava bem esperto no lance. Passou! É pênalti! Ele caiu na área e o juiz não teve dúvidas. E é pênalti! Que beleza, hein? Mas ele não precisava entrar desse jeito, a situação já estava complicada, não precisava ter exagerado na força. Que beleza! Que beleza!